Hora do esporte, aqui no Balanço Geral tem novidade no esporte amador. De Blumenau, o basquete masculino fechou uma parceria com o Flamengo. Quem vai trazer os detalhes é ele, o Emerson Luiz, que está com a gente aqui. Alô, Emerson, boa tarde. Fala, Rodrigo, boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. A negociação durou mais de seis meses. Faltavam ajustes, acertos nas cláusulas do contrato para a sua assinatura, mas finalmente o martelo foi batido, como explica o presidente da APAB, Marcelo Gheorghe. O Blumenau passa agora a ter uma parceria com o Clube de Regatas Flamengo. Iremos disputar o Campeonato Brasileiro da CBB, onde vamos acoplar essa grande marca esportiva do Brasil no nosso Clube APAB. Então é com muito orgulho que a gente está nesse momento, fechamos o contrato com eles e iremos fazer uma parceria muito importante, trazendo essa marca muito forte no nosso cenário. Pelo acordo, o Flamengo vai mandar para cá 4 a 5 jovens jogadores com idade entre 19 e 20 anos. O Flamengo tem uma base muito forte, é o atual campeão brasileiro sub-21 e a comissão técnica será encabeçada pelo André Germano, 45 anos, que trabalhou no ano passado no São José. Mas ele tem muita experiência no basquetebol paulista, no Bauru, no Monte Líbano, trabalhou no Brasília e também em todas as categorias de base, como assistente, como treinador, chega com um currículo de peso. O Christian Rari, que era o técnico blumenauense, decidiu, por conta de outros compromissos profissionais, a agenda ficaria muito carregada, ser assistente técnico do André Germano. Bom, primeiro, uma grande honra participar desse projeto, uma parceria que reúne duas grandes entidades, a cidade de Blumenau, a APAB Blumenau e o Flamengo. Então, a gente está num momento agora de montagem do elenco, temos jogadores vindo do Flamengo, jogadores da cidade de Blumenau, jogadores que nós estamos trazendo para deixar o grupo forte, o grupo consistente, porque a exigência de resultados, a exigência de um trabalho firme é muito grande, nós temos que ter esse compromisso com o resultado, compromisso com vitória, e é isso que nós vamos trabalhar e buscar o tempo inteiro. vitórias, títulos, para um projeto que com certeza é inovador e vai ser de grande expressão para o esporte e para o basquetebol brasileiro. Essa parceria com o Flamengo é muito boa para Blumenau, é muito boa para Santa Catarina, como explica o Sérgio Carneiro, que é o vice-presidente da Federação Catarinense de Basquete. Bem, essa parceria com o Flamengo, a gente vê com ótimos olhos, é uma marca mundial que a gente está trazendo para dentro do nosso estado, está trazendo para dentro de Blumenau, então a federação, ontem nós estivemos reunidos em Itajaí com os clubes para ratificar o apoio para o Campeonato Brasileiro, e é lógico que uma parceria com esse retorno de margem é muito importante para Santa Catarina para captar novos jogadores, para trazer novos amantes para dentro da modalidade de basquete, que é a modalidade que a gente ama tanto. O time, Rodrigo, já está treinando no Sesc, no bairro Vila Nova, e já saiu inclusive a tabela da competição, será em sistema de bolha, não teremos público, a primeira fase vai acontecer em Goiânia, o retorno no Botafogo no Rio de Janeiro, e a fase final e decisiva ainda não está confirmada, mas provavelmente será no eixo Rio-São Paulo. Por enquanto, Blumenau, nesse primeiro semestre, não vai jogar em casa. Primeira etapa confirmada de 8 a 14 de fevereiro, e o objetivo é montar um time forte para garantir o acesso para o NBB, a primeira divisão do Basquete Masculino Nacional. Voltamos contigo, Rodrigo.